Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade, 12 horas e 30 minutos. A gente vai falar agora por telefone com o Vitor Gouveia, ele que está na Delegacia Geral acompanhando a apresentação de uma apreensão de 600 quilos de entorpecentes pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Vitor Gouveia, me ouve. Sim, Marcelo Arpanhal, do bom som. Ah, que bom. Como é que está aí essa apresentação? Ninguém foi preso até agora, é isso? Isso mesmo, Marcelo. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo ao programa da Comunidade. Nós acabamos de participar aqui na Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, de uma apresentação de drogas que foram apreendidas na tarde de ontem. Como você falou, ninguém foi preso. Essa apreensão aconteceu em uma embarcação que estava ancorada entre a rainha e a Praia da Lua. E foram, como você falou, 660 quilos de maconha do tipo escante que foram apreendidas. Matelasma, essa droga, ela está avaliada em aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Como você mesmo falou, ninguém foi preso, as investigações ainda devem continuar. Nós conversamos com o delegado Simbal Barroso, ele que é o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Ele falou pra gente aqui na coletiva que ele não poderia dar muitas informações justamente pra não atrapalhar na investigação. Mas as informações preliminares foram essas. Essa operação que eles fizeram é uma intensificação pro carnaval. Precisamente eles tiraram... Caiu a ligação do Vitor Gouveia, mas ele já traz as informações pra gente que essa droga foi apreendida numa embarcação nas proximidades ali da Praia da Lua. Ninguém foi preso. Provavelmente a pessoa percebeu que a polícia estava se aproximando e conseguiu fugir. Mas os detalhes sobre esse caso, esse trabalho da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, dessa droga que vale quase 7 milhões de reais, deixou de circular, vai compor o processo criminal, depois vai ser incinerada, se Deus quiser. Essa droga, pelo menos, não vai destruir a vida de ninguém na nossa sociedade. Outras informações você acompanha às 5h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo. O Vitor Gouveia tá lá juntando todas as informações pra trazer os detalhes pra você. 12 horas e 32 minutos. Emerson Santos ainda tem mais um recado pra gente no nosso Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcio. Continuo aqui na Grande Circular, aqui no Castelinho Material de Construção, o telefone 368-15962, onde você vai encontrar todo o material de construção em um só lugar. Também pias, portas, telhas, a loja inteira, gente, com muitas promoções, ofertas e novidades. Então não deixe de vir na loja, aproveitar, comprar e economizar. 2019 é o ano da construção, então fique atento aí pra você ter o menor preço da cidade, o melhor atendimento e a facilidade também no pagamento, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Márcio, seguinte, amanhã eu tô aqui na Zona Leste, né? Acho que eu vou atar minha rede aqui, porque amanhã tem o Segredo do Cofre, diretamente ali da bola do produtor, na feira do produtor, na Zona Leste, com mil reais. Eu vou deixar atada a minha rede, viu, Márcio? Por aqui, porque eu já fico aqui, que amanhã eu entro ao vivo, com mil reais no Cofre. E a senha do Cofre, volto contigo nos estúdios, Márcio Alasmar. Vamos sortear agora. Você joga pra cima, diretor? Poxa, aí o diretor mandou jogar pra cima. O cupom que você encontra todos os dias, tem que espalhar aqui, viu, todos os dias no seu jornal, aí você pode botar o cupom nessas urnas espalhadas. Ah, eu me sinto naquele programa que tinha beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Sabe como é aquele programa? Atenção você, Paulo César de Brito, levou pra casa cem reais. Aqui no Carlinhos, levou pra casa, mas ninguém a juntar hoje não. Levou pra casa cem reais, mora lá no Oswaldo Frota 1. E você que compra o seu jornal, não se esqueça de preencher o cupom e colocar na urna, que tá em todos os terminais da cidade, tá bom? 12 horas e 34 minutos, já me ameaçaram que eu vou juntar tudo isso aqui sozinha, vou juntar. Obrigada, gente, um grande beijo pra todos vocês, por terem acompanhado o nosso programa da Comunidade, amanhã tem mais agora, com mais notícia, mais informação, tem também em polícia, e tem muitos prêmios, fiquem ligados.